Bom dia pessoal, mais um vídeo do Fabinho Faminto da Hornet Tá complicado, velho, eu tô com uma fome agora de uns 3 mendigos, hoje tá de 3, velho Sério, minha barriga já tá roncando, tá tremendo aqui, velho, macacão Caraca, a parada tá complicada, velho Nossa, velho, bolotou de moto aqui agora Tá todo mundo aqui, ó Muitos carros Passa aí que eu não sei pra onde vai não Deixa as duas E passar que a gente passa atrás, aí Isso, é vocês que eu quero, rapaziada É vocês duas, E750 É, hoje o negócio tá meio brabo Mas conforme a gente vai avançando nos KMs aí, vai melhorando, que o pessoal vai virando pra lá, cada um pega um acesso É isso aí Puta, o caminhão quebrou, mano Nossa, escoteiros, velho Ah, que da hora, meus amigos escoteiros da Hornet, cara Aê, escoteiros, vamos lá, rapaziada Velho, tem uma parada que é da hora pra caramba, é acampar, velho Ó, pessoal, rapidinho pra falar do meu relacionamento aqui, eu tenho um relacionamento meio complicado, tá, pessoal? É... Estou há seis anos com a... Estava, né, que a gente terminou Há seis anos com a Viviane da Hornet aí Há seis anos são seis anos, né, quem vive aí, convive com alguém, sabe Que não, você não, não, não é um sentimento Ah, eu amo Não, velho, é uma parada diferente, né, velho Seis anos tá com a pessoa, a pessoa já sabe como é que você é A pessoa corre junto com você e tal Terminamos porque não deu certo, umas brigas e tal A gente tá meio que voltando a se falar e tal Estamos pensando como é que vamos fazer da nossa vida e tal E é isso aí, vamos que vamos Tomara que dê tudo certo para ambos Quero ser feliz, quero que ela também seja Se for comigo, se for comigo, beleza Se não for comigo, que ela seja feliz quanto cara Mas espero que seja comigo Vamos lá, continuando Aí, assunto acampamento Porque aqui é o seguinte, rapaziada Tá tudo parado, né, velho Tá ligando a minha mãe, então vamos trocando aquela ideia Fui acampar, beleza Aí o... o... Indiana Jones aqui Pegou e falou, né, deixa aí comigo Porque eu já sei o que eu vou fazer Aí eu peguei Coloquei uma lona debaixo da barraca Porque isso aí é recomendado, né Deu uma pesquisada na internet Colocar uma lona embaixo Porque a barraca soa em contato com a grama, né Então você põe uma lona e resolve o problema, beleza E cobre a barraca também Põe uma lona em cima da barraca Beleza Vamos no mercado comprar lona Eu tava procurando uma lona Resistente Só tinha umas lonas safadas naquele mercado do Extra Aí eu falei, não tem tu, vai tu mesmo Não tem tu, vai tu mesmo, né Mas eu acho que isso aqui dá Não vai chover, não Tá bom Fui lá, cheguei no acampamento e tal Chifrudo Olha que viado, velho Maluco louco Seu viado de porcar vergonha Então Aí beleza Aí Vamos preparar o acampamento Levantar a barraca Coloquei lá O A lona debaixo da barraca Beleza Armei a barraca No bom sentido E aí coloquei a lona em cima E aí tranquilo Primeiro dia aquele sol de achaco Moringa Aproveitamos e tal Isso na praia de Ubatuba Lá em Ubatuba Na praia de Tabatinga Beleza Tá bom No segundo dia Beleza também Isso aí era um feriado emendado Tipo esse Sexta, sábado e domingo Mas eu acho que tinha mais um Eram quatro dias que a gente Mas que droga, velho Nem vi de onde você veio Tá lotado Todo mundo reclamando Tá lotado Aí beleza Malandro No No segundo pro terceiro dia Começou a chover Beleza Tranquilo Falei Vai começar A estrutura que eu montei Guento Mas eu vou te contar uma parada Começou a cair um toro Tão brabo Malandro Que parecia A chuva parecia esguiche de bombeiro Malandro Parece que abriu a válvula E tacaram em cima da minha barraca Falei Caraca Aquele toro Aquele barulho Relâmpago Raio Aquele Aquele estardalhaço Falei Caraca E agora lascou Beleza E começou aquele toro E aí A Viviane da hora Com medo do caramba Não conseguia dormir Eu Calma Dorme É só uma chuvinha de boa Pode dormir aí Tranquila Pode dormir Beleza Com muito custo Ela com medo Consegui fazer ela dormir E eu não dormia Nem que a pedra Malandro Aquele barulho Tô preocupado com a barraca Eu falei Eu tava sabendo Que aquela lona Eu acho que não ia aguentar Eu falei Essa lona não vai aguentar E começava a cair Um pé d'água Pé d'água E daqui a pouco Mano Só escuta um barulho De chuva Forte Assim ó Água muito forte Estourou uma das amarrações Da lona Falei Pronto Agora ferrou Aí a Viviane já O que que é isso? Eu falei Nada Tranquilo Isso aí é Isso aí é algum bagunho Lá fora Ficou tranquilo Pode dormir E eu rezando Pra lá dormir Aí beleza né Falei Pô Não tem outra saída Né velho Eu vou ter que Dormir Se não Ferrou A hora que eu Põe a mão assim Sabe quando você vai abraçar O travesseiro Assim A hora que eu vou abraçar O travesseiro Mano Que eu ponho a mão Lá pro fundo Tudo cheio d'água Dentro da barraca Malandro Me bateu um desespero Eu falei E a Viviane Ainda roda de dormindo Falei Puta e agora Velho O que que eu faço? Aí eu peguei E falei assim É o seguinte Eu vou ter que acordar ela Velho Mas se acordar ela Eu falei Aonde que a gente vai dormir Malandro A gente ia indo de carro Era sorte Falei Já sei Vou acordar ela E aí nós vamos dormir no carro Beleza Malandro Falei Viviane O que foi? Falei Vamos sair daqui Que o barco tá afundando Malandro Ai meu Deus A mulher é assim velho Você dá qualquer notícia Mal ou menos A bicha já entende de desespero Ai meu Deus Eu soube embora Pelo amor de Deus Eu não sei nada Eu falei Calma Viviane Calma Calma Só um pouquinho de água Que tem aqui A gente vai dormir no carro Pegou o edredom Tudo sob controle Beleza Beleza Vamos dormir no carro Rapaziada A barraca Inundou Mano Puta merda Nunca mais eu compro Uma lona safada Pra acampamento Então essa aí fica a dica Pra vocês Quem quer acampar aí Não compre lona safada não Que vocês vão se lascar Pera aí rapidinho Que eu vou resolver Esse biózinho Que tá aqui Esses caras Tão achando Que eu tô de brincadeira Mas eu tô conversando Com vocês aqui Eu não tô achando Eu não tô de olho neles não Ah rapaz Olha O cara entra sem dar seta Eu Porcaria Então é isso aí pessoal Beleza Tá meio transe A gente vai bater naquele papo Pra não ficar aquele vídeo Parado Chato Eu não gosto de coisa chata Eu gosto de coisa animada Eu não gosto de animar as paradas E é isso aí Contando uma das minhas histórias Aí pra vocês Quando tiver trânsito Assim Que vai ser raro Vai pra lá Vai pra lá Com esse urucubaca De carro O Rornetão Tá arrancando O ato Escavamento Do Oriyoshi Da Pro Rádio EP Caramba Escavamentinho Da hora Da hora mesmo Vai um barulhinho Bonitão Bem mais alto Que a outra ponteira Que eu tinha Então é isso aí pessoal Vou cortar o vídeo Pra não ficar muito longo E aí Que é isso aí Que o cara tá carregando Monequim velho Nossa Duas minas peladas O cara barrou no carro Que droga Não vai ser preso Não vai ser preso aí Não pode jogar Cadê isso com as meninas Não Pera aí Os caras tão achando Que eu não tô vendo Eles acelerando Eu acho que eles Tão querendo me enganar É isso que eu tô achando Só que A vovó de pedra dura Tanto bate Nem que eu tô Atrás de vocês Não fica aí Achando Pra se livrar de mim Não acelerada não Já vou logo avisando Pra vocês estarem cientes Então é isso aí pessoal Beleza Vamos ver o que vai dar aqui Parece que tá abrindo Na acelerada Com esses carinha aí Beleza Valeu Até o próximo vídeo Valeu Fui